Olá, tudo bem? O portal Orla Notícias está promovendo uma rodada de entrevistas com todos os candidatos ao governo do Tocantins para as eleições suplementares que vão acontecer dia 13 de junho. As regras desse bate-papo foram apresentadas e aprovadas pelas assessorias dos candidatos. Nesse conjunto de normas editoriais, eles se comprometeram a não fazer comentários ofensivos e pessoais a outros políticos nem aos concorrentes nessa disputa. É importante destacar que essa entrevista terá duração de 15 minutos e abordará exclusivamente os projetos apresentados pelos candidatos ao governo do Tocantins. A intenção do Sistema Orla de Comunicação é auxiliar você, eleitor, na compreensão das propostas de cada candidato para fazer a melhor escolha no dia da eleição. Quem também participa desse bate-papo é a jornalista Fabiola Seles, do Sistema Orla de Comunicação, e Alessandra Bacelar, que é presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Tocantins. Aqui no estúdio a gente recebe o candidato do Partido Rede Sustentabilidade, Marlon Reis, de 48 anos. Obrigada, candidato pela presença. Natural de Pedro Afonso, juiz por mais de 20 anos em diferentes cidades do Maranhão. Ele é especialista em direito eleitoral e partidário, com atuação nos tribunais superiores, membro fundador do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, fundador da Associação Brasileira dos Magistrados, Procuradores e Promotores Eleitorais, coordenador de acompanhamento da reforma política da Associação dos Magistrados Brasileiros, mas é muito conhecido por conta de participar da redação da Minuta da Lei da Ficha Limpa, candidato. A gente vai começar a contar o seu tempo a partir de agora e eu vou começar, claro, falando de combate à corrupção. O senhor propõe uma gestão inovadora e eu queria saber que inovação é essa que vai começar no dia seguinte à sua posse, caso o senhor seja eleito. Bom, em primeiro lugar, eu parabenizo o Grupo Orla por essa oportunidade concedida aos candidatos. Democracia se faz assim e nós queremos conquistar votos assim, na base das ideias, exclusivamente na base das ideias. Por isso eu valorizo esse espaço. No dia seguinte à posse, melhor, no mesmo dia da posse, nós já iniciaremos um trabalho de abertura do Estado para a sociedade do Tocantins. Esse é um Estado fechado hermeticamente. Nós não temos acesso, nós não temos acesso ao que de fato se passa ali. Nós precisamos expor os contratos, precisamos expor os projetos em andamento e, fundamentalmente, precisamos inserir a sociedade no processo de reflexão sobre o governo. É mais do que um portal de transparência? Muito mais. A transparência, ela se dá de forma absolutamente efetiva. Com relação ao portal, nós teremos um novo portal. Isso é possível fazer já nesse governo de transição. Nós vamos expor os dados de uma maneira inteligente, o que nós chamamos de dados abertos. Os dados não são apenas disponíveis, mas eles são também exportáveis, eles são passíveis de cruzamento. Para vocês, jornalistas, então, vai ser um prato cheio. Para facilitar a descoberta de todo o caminho do dinheiro. Isso é simples de se fazer, a tecnologia permite e eu, particularmente, sou entusiasta desses mecanismos. Junto com o controle social, que significa a sociedade dentro do governo, vendo ela própria o que está acontecendo. Não apenas com um mero conselho formado hegemonicamente por membros do governo, não. A participação da sociedade através de mecanismos de democracia participativa. O senhor é natural, nascido, vamos dizer assim, profissionalmente no judiciário. E nós vivemos uma judicialização de tudo, ultimamente, aqui no Tocantins. Para conseguir um remédio, juiz. Para conseguir uma passagem à UTI aérea, juiz. O senhor acha que isso é saudável? Não. Isso, aliás, é o sintoma de um problema, de uma doença institucional. Muitas vezes isso acontece realmente porque a pessoa precisa, o familiar não vai deixar o seu parente morrer, sem tratamento e ele irá, sim, ao judiciário. O juiz, por sua vez, ao receber uma petição fundamentada com provas, relatórios médicos que mostram o Estado, ele não vai ter outra alternativa, a não ser conceder a liminar. Mas isso é terrível, isso é a mostra da falência do Estado. O Estado que não está cumprindo o seu papel básico com o serviço mais básico de todos, que é o da garantia da saúde pública. E nesse caso, o senhor está falando aí, qual é a receita, o senhor enquanto gestor, para esse Estado doente que precisa ser revisto na sua avaliação? É uma visão política que está entronizada em diversos segmentos do partidarismo tocantinense, que não se cura, não se resolve pela simples troca de pessoas. É preciso trocar a visão sistêmica, que fez um governo hipertrofiado, um governo gigantesco, que atende, chega a pontos em que não deveria chegar e deixa de cobrir aquilo que deveria fazer. É como aquela história do cobertor curto demais. O Estado é um cobertor curto demais para cobrir tudo. Então tem que haver escolhas, opções. Isso é justamente o papel da política, estabelecer essas opções. E as opções do tocantins foram erradas, opções que fizeram o Estado se tornar pesado demais, grande demais, empregador demais, porque é o maior empregador do tocantins e não poderia ser jamais. Então é preciso reposicionar esse cobertor, no sentido de que ele passe a cumprir as funções básicas, aquilo que faz parte daquilo que nós chamamos de Estado necessário. Nem Estado máximo, nem Estado mínimo, Estado necessário. Ele tem que ser um Estado que entregue serviços de saúde de qualidade, que entregue para o cidadão escola digna, que entregue para o cidadão a segurança, que ele não tenha medo de sair na porta de casa. Isso é papel do Estado. Tudo isso está sendo negligenciado. Poderia ser muito melhor em virtude do fato de esse cobertor estar cobrindo setores que não deveria. E como dar um cobertor adequado em um período tão curto? Não é possível reposicionar o Estado de maneira tão rápida, mas é possível começar esse reposicionamento. É papel do governador que exercerá esse mandato tampão começar um processo de migração de uma filosofia de governo para outra. Essa filosofia de governo, de governo dominador, de um Estado que atrapalha os segmentos livres da sociedade, o empreendedorismo, a iniciativa privada, que precisa crescer para gerar emprego, para se reposicionar, se tornar mais leve. Eu nem digo Estado mínimo, mas se organize para cumprir apenas as suas funções, e muito bem as suas funções, e deixe a sociedade trabalhar. Nesse período, não é possível fazer tudo isso, mas é possível plantar os primeiros passos, fazer, realizar os primeiros passos para essa migração de entendimento. Outra coisa que o governador poderá fazer nesse período, eu chamo a atenção daquele que nos acompanha para isso, é que não pensemos que se trata de algo sem importância por ser um mandato curto. Muito se definirá a partir desse semestre. Um dos papéis do governador que será eleito agora é estabelecer as bases do orçamento de 2019. Então, o que vai acontecer no ano que vem vai ser ditado pelo voto que o eleitor dará agora no dia 3 de junho. Então, o ano inteiro de 2019 será definido agora, em 3 de junho. Então, nós podemos ter começado um processo de transformação ou podemos repetir os mesmos erros. É uma escolha do eleitor. Daqui a pouco a gente continua esse bate-papo com o candidato Marlon Reis. Nós vamos ter pergunta da jornalista Fabiola Seles para abrir o próximo bloco. Então, é já já. Transcrição e Legendas Pedro Negri A gente retoma a entrevista com o candidato do Partido Rede Sustentabilidade, Marlon Reis. Quem vai perguntar agora é Fabiola Seles. Candidato, ainda continuando no assunto de saúde, claro que a gente é evidente que é o maior problema do Estado hoje. Mas no seu plano de governo, o senhor fala de interiorização da saúde. Fazer isso de que forma? Já que a gente tem só 15 hospitais públicos nos municípios, né? E grandes construções que se arrastam aí e nunca saem do papel. O que acontece é que o sistema único de saúde, ele é pensado de forma descentralizada. Ele é descentralizado. O Estado do Tocantins, de forma artificial, centralizou e inviabilizou o atendimento de saúde. É isso que explica as macas nos corredores. É porque o atendimento não aconteceu onde ele deveria ir. O hipertenso que não é tratado no programa de saúde da família, ele vai se transformar num paciente crônico. E esse programa deveria estar acontecendo lá na base. Monitoramento de doenças que são controláveis. Então, quando você começa a ignorar esse atendimento básico lá na ponta, ele vai gerar depois o que nós vemos. Além disso, é preciso dotar os hospitais regionais de condições de fazer procedimentos de um pouco maior complexidade. E eu digo para o senhor, em 180 dias, dá para fazer isso? Também não dá. Mas dá para apontar isso. Dá para fazer os estudos necessários para fazer essa centralização. Dá para começar a fortalecer os programas de atenção básica local, como é o caso dos agentes comunitários de saúde, como é o caso do programa de saúde da família, por exemplo. O Estado, ele pensa mal, age mal e o resultado está aí. Não poderia dar em outra coisa. O paciente do corredor é fruto do serviço ruim prestado lá na comunidade. E ele acaba vindo parar em Palmas no corredor do HGP. Agora, a gente tem a dificuldade também de levar profissionais para o interior. Não são todos os médicos que querem trabalhar no hospital menor, sem muita estrutura. E aí, como atrair e fixar esse profissional no interior do Estado? Olha, isso é humano e isso é razoável. Quando eu falo nisso, eu sinto a necessidade de falar o que eu sempre digo. Antes de nós chegarmos a essas decisões políticas, de fazer interiorização, levando o médico para o local em que ele não está, nós precisamos sempre, eu chamo a atenção, de remontar, remodelar as contas para fazer aquele cobertor curto a que eu já me referi e ir cobrir a parte que ele realmente precisa cobrir. E a saúde é fundamentalmente uma delas. Eu quero entrar num outro assunto agora com o senhor, sobre segurança pública. O senhor trouxe para a sua campanha o ex-comandante-geral da Polícia Militar. A nossa situação nessa questão da segurança pública ainda é confortável em relação a outros estados, onde há uma situação muito mais difícil, mas nós temos, nós estamos no corredor para o tráfico de drogas, BR-153, temos superlotação nas unidades prisionais, temos visto situações delicadas nisso, cidades amedrontadas pelo novo cangaço, atuação de quadrilhas explodindo caixas eletrônicos, bancos, roubou a carro-força aqui no Tocantins também. Em contrapartida, concursos bloqueados recentemente pela Justiça, um deles, o da Polícia Militar. No aspecto da segurança pública, qual é a sua proposta? Nós precisamos, em primeiro lugar, eu registro que nós temos uma ótima Polícia Militar. quadros muito bem formados, inclusive, realmente nós estamos numa situação que ainda é melhor do que a imensa maioria dos estados, mas nós estamos muito longe do ideal, porque nós não podemos comparar com os outros, nós devemos pensar no que nós somos capazes de fazer por nós mesmos. Nós temos um efetivo que precisa quase dobrar, nós temos pouco mais de 4.500 policiais militares e precisamos de 9.000 e, por isso, nós precisamos retomar o concurso. Inclusive, isso é um compromisso nosso de campanha, a retomada do concurso iniciado. Nós precisamos ter concursos anuais para a Polícia Militar, para diminuir esse déficit. Mas não basta ter efetivo maior, nós precisamos de tecnologia, precisamos usar o que a ciência já está disponibilizando para, junto com o nosso potencial humano, que é gigantesco na PM e na Polícia Civil, começarmos um processo de antecipação, de impedir a ocorrência do crime. No caso das drogas, por exemplo, do tráfico de armas, nós podemos evoluir nas divisas do Estado, para fazer com que isso sequer entre no nosso território. Então, eu digo, é uma tarefa que, superado esse drama do déficit absurdo que nós observamos nas contas públicas, se deve investir bastante em segurança pública, com aumento do efetivo e com aumento dos recursos tecnológicos à disposição. O aparelhamento, né? O senhor fala aí em questão da valorização do médico que vai para o interior, a necessidade de mais concurso para a polícia, liberação desse concurso. E o servidor público é um grande drama que vive o Estado. Além de uma máquina, além da capacidade, ainda tem dívidas com esses trabalhadores, que com certeza devem estar trabalhando insatisfeitos, porque o que deveria ser dele ainda não foi pago. É possível resolver alguma coisa nesse período? É possível dar uma data base que está atrasada, uma progressão que foi anunciada, mas não efetivada? Olha, um dos papéis do governador numa data tampão vai ser verificar o que de fato está correto ou não nos gastos atualmente realizados pelo governo. Eu pretendo fazer uma revisão em relação aos servidores? Não. Há os contratados que efetivamente trabalham e emprestam um serviço essencial em diversas áreas, muitas pessoas valorosas, mas nós não podemos manter pessoas que estejam apenas por mero apadrinhamento sem trabalhar. E pior, cabos eleitorais. Alguns casos já foram identificados assim. É preciso fazer um recadastramento total no sentido de identificar quem não trabalha e ele deve ser excluído. Disso deve haver alguma economia para os cofres públicos. É preciso também fazer uma revisão dos contratos, verificar contratos eventualmente hiperfaturados que estejam em andamento. A administração tem poder, o poder do príncipe, chamado na área do direito administrativo, de fazer, barrar e tomar decisões que visem fazer com que os princípios da administração pública prevaleçam sobre todas as suas atividades. Nos contratos, isso é fundamental que aconteça. Nós precisamos ter segurança de que os contratos mantidos pelo governo não estão causando lesão aos cofres públicos. Uma vez efetuadas essas medidas, é possível sim ver se há alguma sobra imediata. E havendo alguma sobra imediata, é preciso haver aplicação imediata. E, obviamente, um dos primeiros lugares a serem lembrados é o passivo, que é que os servidores têm toda a legitimidade e o direito de reclamar. Nós estamos falando de direitos de pessoas, direitos assegurados pelas leis e muitos deles reconhecidos já pelos tribunais e que o Estado não honra. É bem verdade que o volume é tão alto dessa dívida que não será possível saudar de uma hora para a outra. Eu tenho conversado com as lideranças dos segmentos de servidores e explicado. Eu, eventualmente governando o Estado, eu como governador do Tocantins, abrirei uma mesa de diálogo em que as contas públicas estarão escancaradas para estabelecer o debate sobre como reparar esse passivo. O servidor, ele precisa de, não apenas de segurança, mas ele precisa se sentir estimulado. E nada melhor do que o respeito àquilo que é de direito conquistado, assegurado por lei. Por que o eleitor tocantinense deve votar no senhor que nasceu em Pedro Afonso, foi tocantinense lá no começo, mas esteve fora por um tempão e está votando agora? Por que ele vai confiar no senhor? É, eu nunca estive fora, eu trabalhei fora, meus vínculos são tocantinenses, eu sou tocantinense, conheço o Estado, minha família é toda daqui, toda a minha origem sanguínea, e quero ser o primeiro governador do Tocantins, nascido no Tocantins, tocantinense. E amo o meu Estado, abdiquei de todo e qualquer outro projeto pessoal para estar aqui pedindo o voto do povo, e é isso que eu faço nesse momento, vote 18. Muito obrigada pela participação aqui na nossa entrevista, o Sistema Orla quer levar para você, internauta, o eleitor, as propostas dos candidatos, para que você escolha com sabedoria, com tranquilidade. Legenda Adriana Zanotto